Melhor celular até R$ 500 para se comprar em 2023, será o caso desse nosso carinha aqui? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de falar de um dos celulares mais baratos para se comprar hoje no Brasil. Tô falando do Realme C30. Esse celular hoje tá custando R$ 500 lá no AliExpress com frete grátis e estoque no Brasil. E pode ser que você esteja pensando o seguinte. Ah, Bery, mas se eu for taxado não vai valer a pena, já que o produto vai se tornar mais caro. Mas é aí que você se engana. Esse celular está sendo vendido no AliExpress com estoque já no Brasil. Ou seja, ele não tem chance de ser taxado. Por já ser uma loja dentro do AliExpress que vende seus produtos aqui já no Brasil. E quando a gente leva tudo isso em conta, frete grátis, estoque no Brasil, sem chance de taxas, um celular hoje custar R$ 500 bate aquela dúvida. Será que realmente vale a pena investir meu dinheiro nesse aparelho ou vou ter muita dor de cabeça? O intuito desse vídeo é justamente analisar os pontos positivos e negativos e saber se esse celular é uma boa opção pelo preço atual e pra quem ele vai servir. Antes de começarmos, vale lembrar que temos um canal de ofertas lá no Telegram e nele passo várias dicas de tecnologia, trazendo as melhores opções de placa de vídeo, kit Ryzen, kit Z, smartphones, smartwatches, periféricos para seu setup game e componentes para o seu PC. Isso tudo com muito cupom de desconto. O grupo é público e conta com mais de 33 mil membros. O seu link estará aqui na descrição do vídeo pra você também poder participar e ficar por dentro das promoções. Bora começar, galera! Na caixa temos o aparelho, um guia de usuário, a chave para abrir a gaveta para a instalação do chip e cartão de memória e um carregador de 10W com cabo no padrão micro USB. Ah, e esse aparelho não conta com fone de ouvido. Agora sobre a construção do smartphone, temos aqui na parte traseira um material de plástico texturizado, lembrando aqueles painéis ripados que se utiliza para decorar a parede. E de fato eu achei bem interessante e muito bonito esse visual, mas aí vai do gosto de cada um em relação a isso. Comenta aí se você curtiu esse visual pra saber se eu sou o único fora da realidade que curtiu esse estilo ou se tem mais gente que também curtiu. Percebam que o C30 conta apenas com uma câmera traseira, que se parar pra pensar pode ser algo inteligente, já que estamos falando de um aparelho muito barato, sendo preferível focar em apenas uma câmera com um pouco mais de qualidade do que dividir em três para trazer sensores de desfoque e de macro e acabar ficando tudo meia boca. Na lateral direita do aparelho temos o botão de power e os botões de volume. Na parte de cima o celular é liso e na parte de baixo temos a entrada padrão para fone de ouvido, microfone, conexão micro USB e a saída de som do aparelho. Aqui na lateral esquerda temos a gaveta dos chips e cartão de memória. Perceba que vai ser possível utilizar dois chips mais um cartão de memória ao mesmo tempo, um ponto muito positivo para o C30, levando em conta que tem aparelhos bem mais caros que só permitem o uso de um chip e um cartão de memória simultaneamente. Quanto à tela do Realme C30, temos aqui uma tela de 6,5 polegadas com resolução HD, painel do tipo IPS e taxa de atualização de 60 Hz. Ela vai trazer um bom ângulo de visão e fidelidade de cores em razão do seu painel IPS, e vai servir para você assistir vídeos e jogar de boa, sendo uma tela decente e condizente com o preço do aparelho. Claro que ela está longe de ser a melhor tela e sua proposta não é essa, porém entrega algo que vai agradar quem está procurando um smartphone barato para o uso do dia a dia. Eu assisti vários vídeos do YouTube com tranquilidade nesse aparelho, enquanto tomava meu café ou almoçava, por exemplo, e fiquei ali de boa, sem ter algo que me irritasse nesse quesito de tela. O Realme C30 traz o chipset Tiger T612 Unisoc, com o seu processador contando com um total de 8 núcleos, sendo 2 núcleos de 1.8 GHz Cortex-A75, mais 6 núcleos de 1.8 GHz Cortex-A55. GPU temos a Mali G57. No tocante ao sistema operacional temos aqui o Android 11 Go. Essa versão Go é aquela voltada para celulares de entrada, de até 2 GB de RAM, que é o caso desse carinha aqui, o Realme C30. Aqui entra um ponto polêmico, celular de 2 GB de memória RAM. Vale ou não vale? É tão ruim assim? Aí a resposta é, depende. Se você quer um celular voltado para jogos, ou trabalhos pesados que exigem muito do aparelho, de fato essa opção de smartphone não é recomendada para você. Agora, se você está procurando algo barato para o dia a dia, conforme eu disse no começo desse vídeo, ah, Benny, quero usar o WhatsApp, redes sociais, fazer pesquisas, usar o aplicativo de banco para pagar umas contas, rodar jogos leves para me distrair, como Clash Royale, um Roblox e mapa leve, ler site em jornais ou usar para estudar, por exemplo, fazendo pesquisas, esse celular vai te atender super bem. Quanto ao armazenamento, ele conta com apenas 32 GB, e fato é muito pouco. Porém, ele já vem com a possibilidade de expansão através do cartão microSD, o que vai te salvar nesse quesito de espaço, já que 32 GB a gente enche ali com facilidade. No quesito de câmera, galera, eu de fato fiquei surpreso. Já testei celulares de entrada com péssimas câmeras, porém essa aqui é melhor do que muitos smartphones da concorrência. Eu fiz alguns testes, para vocês terem uma boa ideia, estarei passando algumas imagens aí, enquanto a gente conversa aqui, tá bem? Esse celular consegue tirar boas fotos se você souber aproveitar bem a iluminação à sua volta. A melhor delas é a iluminação natural, e perceba que eu tirei várias fotos ao longo do dia, tanto dentro de casa quanto no quintal. E perceba que a câmera vai quebrar um galho, seja para registrar informações importantes, até mesmo fazer uma foto maneirinha ali de algum lugar especial, objeto no ambiente com boa iluminação natural. A câmera frontal é inferior à principal, não entrega nada de incrível, mas também serve para registrar momentos importantes, para quem não é tão exigente assim quanto a qualidade de imagem. No quesito de jogos, esse celular aqui vai rodar jogos leves, Clash Royale, Roblox, PKXD, entre outros. Alguns jogos não estarão disponíveis para ele, como é o caso de Genshin Impact, já outros pesados estarão disponíveis, como é o caso de Call of Duty Mobile. Eu cheguei a testar o Roblox em um mapa leve, que é o Adopt Me, e consegui rodar tranquilamente ali. Mas claro que existe modalidade de jogos bem pesados para Roblox, e esse celular vai passar dificuldade. Mas vários jogos populares e divertidos no Roblox estarão rodando nesse aparelho aí com facilidade. Afinal, esse smartphone vale a pena ou não? Levando em conta o preço atual de 500 reais, com frete grátis e zero taxas, já que esse aparelho está sendo vendido com estoque aqui já no Brasil, minha resposta é sim, ele vale a pena para quem está procurando um smartphone barato para utilizá-lo nas tarefas do dia a dia. Seja em redes sociais, assistindo séries e filmes, utilizando aplicativos do banco e até mesmo rodando jogos leves. Mas claro que eu vou deixar na descrição desse vídeo o link desse celular e de outros melhores. Todos com estoque aqui já no Brasil, beleza? E se curtiu o conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar o like nesse vídeo, pois isso ajuda muito o meu trabalho. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela presença e valeu time!